Diferenças entre traças em inox e traças em níquel. De cara, aqui a gente já percebe uma diferença gritante, estética, né? O inox tem esse brilho bem mais intenso e o níquel, ele oxida com o tempo. Mesmo que você faça um polimento, com o tempo ele vai oxidando, vai ficando com esse aspecto sujo, né? Isso é normal do níquel, tá? E o inox não, o inox ele continua brilhando. Isso daqui já foi feito há um bom tempo um polimento aqui. Outra coisa, em relação à durabilidade. O inox, ele tem uma durabilidade muito maior. Então, a corda não consegue desgastar o traço. Diferente aqui do níquel, né? A corda desgasta. Então, com o tempo, você vai vendo aquelas cavidades aqui no traste. Você precisa fazer a substituição de tempo em tempo, tá? Então, durabilidade é bem diferente. E outra questão, claro, a questão sonora. Em violões, isso se destaca muito mais, em acústicos, de forma geral, né? O traço em inox, ele dá muito mais brilho. Então, você vai ter um brilho a mais, assim, no resultado final. Você escuta um pouco mais as cordas batendo, literalmente, no traste, né? Não que o violão esteja trastejando, mas ele tem essa pequena diferença. O níquel, ele tem um som um pouco mais orgânico, mais macio, de certa forma. Então, isso é bem particular, questão de gosto, tá? Tem jeito que a gente percebe diferença. Em guitarras, por exemplo, muitas pessoas preferem mais o inox. Em violões, essas pessoas, muitas vezes, preferem o níquel. Esse aqui, em particular, é um violão e tá com inox. E mesmo assim, eu gosto bastante. Então, vamos lá. Obrigado.